Pela história do namoro, como não há outra igual Eu me descompreender, todo é, todo é o mal Que me desliza a minha vida Apagar as mãos, pois Ai, que vida tão escura Se você não me ver Pela história do namoro, como não há outra igual Eu me descompreender, todo é o vento de amar Que me desliza a minha vida Apagar as mãos, pois Ai, que vida tão escura Se você não me ver Eu me desliza a minha vida Obrigado.